Eu fui, pra eu realizar as perguntas, eu lembro um pouquinho da minha história. É assim, quando eu trabalhava lá na rota como estagiário e depois eu peguei o braçal, fui a cabo e daí eu fiquei pouco tempo, tinha uma ocorrência e fui pro oitavo batalhão e fui pra escola de sargentos na sequência. Mas o período que eu fiquei lá, eu assim, eu via o perfil dos sargentos. A doutrina é a mesma, mas você sabe que cada sargento tem um perfil, né? Você se adaptava conforme o perfil do sargento? Você preferia escolher aquele perfil do sargento mais sério? Tinha os sargentos que preferiam trabalhar no interior de favela, com mais vista a tráfego? Tinha sargento que gostava mais de trabalhar em avenida com vistas a cara geral? Tinha sargento que esperava cantar uma ocorrência pra estar lá no local? É assim, um perfil de sargento, eu tinha o meu perfil. Que perfil você se adaptava a mais? Ou você lembra assim dos comandantes de equipe? Quais os que você mais se identificou, mais tempo trabalhou? Como é que era? Não, é assim, André, eu acho que você falou, mesmo tendo perfis diferentes, né? Mas a coisa era meio homogênea, cara. Era mais homogênea. Então a gente se adaptava, adaptava. Eu dirigi pro Yoshio, foi o sargento que eu mais dirigi na rota. Eu dirigi pro Yoshio, acho que quase uns quatro anos. Pô, se trabalhar com o Yoshio, cara, era um cara tranquilo também, você entendeu? Então, aí a gente foi ficando antigo e quer queira ou não, André, o sargento chegava e respeitava a gente também, cara. Você tá entendendo? Porque às vezes a gente até orientava, né? Quando teve aquela transição da gente passar a ser mais antigo a vez do que o sargento na rota, porque a gente sempre respeitou lá na rota, quem fala que não teve... Não, na rota não tinha militarismo, não sabe o que tá falando. Era levado muito a sério o lado polícia, tá? Só que a rota é polícia militar. Só que o sargento também sabia isso, o tenente sabia isso. Aí eu falo pra você, você pegava uma equipe com o banco traseiro, você pegava uma equipe, vou te montar uma equipe pra você. Papa dirigindo, pra mim foi um dos maiores pilotos que teve na rota. Ele nem sabe disso, porque eu nunca falei com ele, mas eu sou fã dele. Você pegava uma equipe, Papa dirigindo, banco traseiro, França Cabeção e Cegonha. Aí pôs o sargento lá pra trabalhar com esses caras. Desenrolava. Meu irmão. Ou pulava fora. Se o sargento, mano, se o sargento não tá, mano, não é que os caras iam atropelar ele. Não, mas... Mas era muita competência, irmão. E conduzia pro sargento, né? O sargento conduziu, era conduzido. Metia lá um Santinho, um Estevão, um Valkymar no banco traseiro e pôs o Valkymar, Estevão, sargento. Cara, campe, mano. Você tá entendendo? Então, às vezes, o sargento também... É uma equipe, o sargento não... Ah, na rota não tinha esse negócio de ficar mandando, não, eu quero... Não era assim que trabalhava o sargento de rota, não, assim. Você trabalhou lá, você sabe. Lógico, ele era o comandante da equipe. Não, mas ele... Aí ele falou, vamos, pá, bora. Todo mundo concordava. E aí